E olha só, hoje nós vamos fazer o último pré-sorteio do mês de fevereiro. Exatamente. Então se você comprou e não foi pré-sorteado nas últimas sextas-feiras, calma, tem o dia de hoje, tá aqui já, tá pronto, o computador já começou a processar, calma. Mas, Israel, e acabou? Não, aí tem o mês de março. Tem o mês de maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e aí sim, em outubro, aí sim, em outubro, nós iremos conhecer o grande sorteado, sortudo, pra levar a casa dos sonhos, mobiliada, mais de 200 mil em prêmios. Boa sorte pra você, nós já temos um pré-sorteio, um sorteio agora? Bora? Tudo pronto, diretor? Bora. Vamos lá, então, o último, a última seletiva do mês de fevereiro, dona Mário. Olha, gente, bora. 40% vamos saber quem será o primeiro, Carolina Mendes. Cassi Plaste. Parabéns, Carolina. Boa, Carolina. Boa sorte. Amanhã, hein. E mais, olha só. E vamos que vamos, porque, ó, que é Karen Paula Cruz Cavalcante. Sete Farma. Karen, amanhã você já está convocada lá no ginásio da Lagoa Maior, pra tentar aí abrir a chave e ir para a final. Vamos lá. Boa sorte. Seguindo com processando pra mais um sorteado, sortudo. José Luiz da Silva Neves. Casa das Cores. Olha. Mesma coisa, José, você também já está sendo convocado pra amanhã. Bora. Coloca o computador pra processar mais um. Esse é o quarto? Mais um. Terceiro? Quinto, já vamos pro quinto. Ivo Melo Oliveira. Casa das Cores. Boa, Ivo. É amanhã, hein. Casa das Cores. Pra mais uma, mais um sortudo. Pra amanhã, às nove da manhã. Isadora Pini. Instituto Visão Solidária. Olha aí. Pessoal, o pessoal que a gente está falando aqui são os pré-sorteados. Nós começamos a sortear o último do mês de fevereiro. Amanhã, nove da manhã, lá no ginásio, hein. Exatamente. Vamos lá? Próximo aqui, ou a próxima. Flávio Garcia Pereira. Posto Paraty e Nikkei. Boa, Flávio. Boa sorte amanhã, hein. Parabéns. Vamos lá. Seguindo com o nosso pré-sorteio. Ezequiel Lucas. Estoque Materiais de Construção Grande Abasco, meus amigos da Estoque. Ezequiel. Amanhã, hein. É amanhã, meninas. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá. Mais um, vamos saber. Arildo Acosta. Olha aí. Lá da Multisoldas. Arildo, você também estará conosco amanhã, lá no Ginásio da Lagoa. Olha, um abraço também para toda a equipe da Multisoldas, que está nessa. Alisson Cedric Oliveira Cerqueira. Comercial Mariano. Isso. Alisson, você também foi selecionado, meu amigo. Amanhã é um grande dia para ver se você vai ou não para a final. Mais um. Mais um. Vamos saber quem será? Ele ou ela? Adriano Gomes Trevisan. Telas Concórdia também, junto conosco aqui nesta promoção A Casa do Sonho. Paulo Feitas de Queiroz. Rede Poços Sete Mares. Olha aí. Estava por lá agora e inclusive está rolando sorteio, viu? Olha só. Olga Helena Ferreira da Silva. Morena Mulher. Ó, ficou bonitona lá na Morena Mulher. Parabéns. Vai mais de cabelo doce. Olha só. Natália Félix Angeli Chocoplasti. Parabéns, Natália. Vamos para o quarto. Olha aí. Vamos saber quem será. Ele ou ela? Miguel Correia. Pet Shop Cat Dog. Miguel, amanhã, hein? Nove da manhã. Nove da manhã. Maria Ivani Galdino. Rede de Poços Sete Mares. Olha, mais uma da Rede de Poços Sete Mares. Parabéns. Continua aí participando. Maria Aparecida Pereira. Pet Shop Cat Dog. Ô, Maria. Olha, amanhã você pode pegar a chave da sua casa, hein? Olha, Maria. Boa sorte para você, hein? Olha, vamos saber qual será o próximo ou a próxima. Luiz Ferreira de Lima. Multisoldas. Isso aí, multisoldas também com a nossa promoção, a Casa dos Sonhos. Lucas Garcia. Megatec. Nossa promoção. Todas essas pessoas que a gente está sorteando hoje, somado às outras sextas-feiras que nós fizemos sorteio, tem que comparecer amanhã no Ginásio da Lagoa. Chega por lá oito e meia já para garantir o seu acesso, porque vocês vão participar de uma dinâmica, de uma gincana, vai escolher uma chave. Essa chave vai abrir as portas para você já estar direto na final. Isso mesmo. Vamos lá? Lucas Garcia da Megatec, então também foi sorteado. Quem vai também é a Luara Beatriz, DMS Fibras. Viu só? DMS Fibra aí dando internet por um ano. A Luara Beatriz novamente. Repetiu, vamos lá? Repetiu, né? Próximo. Laura de Freitas Atala. Espaço VIP. Vamos para mais um sorteio, parabéns. Está processando. Vamos lá então. Yasmin Benites. Quitutes da Tênis. Muito bem, Yasmin, você é convocada para amanhã. Valendo. Valesca Silva. Morena mulher, olha aí. Olha aí a Valesca. Muito bem. Valendo. Continuando o nosso sorteio, Thiago Alves. Comercial Mariano. Mais um pré-selecionado para amanhã. Os finalistas do mês de fevereiro. Tainara Pereira. Depósito de Gás Avenida. Tainara, boa sorte. Boa sorte. Para fechar, Rosiele Monteiro. Morena mulher. Muito bem. Daqui a pouco a gente... Opa, tem mais um. Tem mais um? Olha, o último. O último, o último. Renivaldo Alves. Renivaldo em 45 do segundo tempo. Estoque Materiais de Construção. Bom, é o seguinte. Vamos ajeitar agora todos esses nomes, diretor. Coloque em ordem todos os nomes. Daqui a pouco a gente faz um apanhado geral. São os semifinalistas do mês de fevereiro. Toda essa galera amanhã vai participar conosco, ao vivo, no Ginásio da Lagoa, para a final. Como vai funcionar, Mari? Olha, todo mundo lá, cada um vai colocar a mão na cumbuca, tirar uma chave e ficar com essa chave na mão. Deus abençoe essa chave. Abriu a chave. Abriu a porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Aí sim. É o caminho da final que acontece. Aí sim você pode concorrer uma casa mobiliada com mais de 200 mil em prêmios em outubro. Mas ó, ah, Mari, eu fui lá, peguei a chave e não abri, Israel. E aí? Calma. Tem março aí inteirinho para você poder participar dessa promoção. Tchau.